A Bacaria A Bacaria Não sou nada Nunca serei nada Não posso crer ser nada A parte disso Tenho em mim todos os sonhos do mundo Janelas do meu quarto O meu quarto de um dos milhões do mundo Que nem sabe quem é E se soubessem quem é O que sabiam Dais para o mistério de uma boa cruzada Constantemente urgente Para uma ruína social de todos os pensamentos Real Unificadamente real Certa Desconhecidamente certa Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres Com a morte a plenumidade nas paredes E terreiros brancos nos almas Com o destino a conduzir a carroça de tudo Pela estrada de nada Estou hoje vencido como se soubesse a verdade Estou hoje úcido Como se estivesse para morrer E não tivesse mais a demandar com as coisas Senão a despedida Tornando-se esta casa a este lado da rua A fileira de carruagem de um conmóio E uma partida apitada dentro da minha cabeça E uma sacolidela dos meus nervos E um ranger de ossos menina Estou hoje perplexo Como quem pensou, deixou, esqueceu Estou hoje de mim Entre a realidade de carruagem de bateria Do outro lado da rua Como coisa real por fora E a sensação de que tudo é sumido Como coisa real por dentro Falando tudo Como não fiz propósito nenhum Talvez tudo fosse nada A aprendizagem que me dera Desseguida pela janela das traseiras da casa Fui até ao campo com grandes propósitos Mas lá Encontrei só ervas e árvores E quando havia gente era igual à outra Saio da janela Saio-me numa cadeia Em quem pensar Que sei o que serei Eu que não sei o que sou Sei o que penso Mas penso ser tanta coisa E há tantos que pensam ser a mesma coisa Que não pode haver tantos Gênio Neste momento sem ir cérebros Se consegue um sonho Gênios como eu E a história Não marcará quem sabe Nenhum Nem adarço-me ao estrumo De tantas conquistas futuras Não Não creio em mim Em todos os manicómios há doidos malucos com grandes certezas Eu que não tenho nenhuma certeza Só acho certo ou menos certo Não Nem em mim Em quantas lançadas e não lançadas no mundo Nós estamos nesta hora Gênios para si mesmos sonhando Quantas aspirações altas e nobres e úlcidas Sim, verdadeiramente altas e nobres e úlcidas E quem sabe se realizáveis Nunca haverão o sol real Nem chegarão a luz de gente O mundo é para quem nasce para eu conquistar E não para quem sonha que pode conquistá-lo Ainda que tenha razão Tenho sonhado mais do que maturino fez Tenho apertado o peito e o técnico mais humanidades do que Cristo Tenho feito filosofias em segredo que nunca descrever Mas sou E talvez serei sempre da mansarda Ainda que não me ordenhame Serei sempre que não nasceu para isso Serei sempre só o que tinha qualidades Serei sempre que esperou-lhe ali sem a porta Ao pé de uma parede sem a porta E cantou a cantilha de um fio de uma cateleira E ouviu a voz de Deus nunca se tratava Colher em mim? Não, ainda não Derrame-me a na presa sobre a cabeça A arde do seu sol A sua chuva O vento que me acha o cabelo E o resto que venha se vier ou tiver que vir Ou não venha Escravos caríacos das estrelas Conquestámos todo mundo antes de nos levantar da canha Mas acordámos E ele é o pão Levantámos E ele é alheio Saímos de casa E ele é a terra inteira Mas o sistema solar E havia lácteos E o definido Come os chocolates pequenos Come os chocolates Quando é que não há mais muita física em um mundo Senão os chocolates Quando é que as religiões todas não ensinam mais que é confeitaria Come, pequena suja Come Poder ser como os chocolates Talvez na verdade Com que comes Mas eu penso E ao tirar o que acaba de prato E a folha de estame Deito tudo para o chão Como tem de cada vida Bom, mas tabacaria é muito longo Mas a pena E a folha de estame